Você já viu muita gente falando de oração. Jesus ensinou a gente a oração, que conhecemos por oração do Pai Nosso. Mas, o que é orar? Você sabe o que é orar? Talvez você diga, não, orar é falar com Deus. Ou é a mesma coisa que rezar, é uma repetição de palavras. Mas, o que é oração? Orar e oração é a mesma coisa? O que Jesus nos ensinou foi a orar, ou Jesus nos ensinou uma oração? A questão está aí. Muitas pessoas estão só orando, mas não têm atitudes. A oração é a junção de duas palavras, eu sempre falo isso. Orar mais ação. A oração sem ação é só palavras ao léu, ao vento. Você precisa orar e agir dentro daquilo que você está orando. Dentro da fé que você tem, daquilo que você acredita, daquilo que você busca. Então, meu irmão e minha irmã, muitas pessoas não têm alcançado a graça de Deus através da oração, porque partem somente da oralidade. Existe tanta gente preguiçosa de orar. Existem pessoas até que pedem a nós para que oremos por elas. Isso não é ruim, mas é uma tamanha preguiça, porque elas pedem para que nós oremos e nem elas oram por si mesmas. Ao contrário, você precisa ser o primeiro que deve orar, mas também de agir. Assim, a sua oração será completa. Quando a gente diz, Pai Nosso que estás no céu, isso é afirmação. São afirmações. Observe que na oração que Jesus nos ensinou, é uma sequência de afirmações concretas. E uma espera nas atitudes. Nós esperamos em Deus, mas com nossas atitudes, agindo corretamente. Não esperando apenas de braço cruzado, porque do céu o que vai cair é chuva, raio, ventania. Mas as graças só caem quando você coloca em prática também através das atitudes. Então, oração. Orar e agir. Vamos ver o que acontece na nossa vida.